Quero mais ouvir, a não ser o que é pior, você ficando comigo com um papo com outro moleque, ou a tua falta de honestidade comigo. Não fui eu. Se você não queria namorar comigo, era só falar, não tinha problema. Quer saber? Tô fora. Gabriel, espera. E aí, Gabriel, faz sentido, cara. Pois é, nada mais faz sentido, meu. Só sei que eu peguei o celular dela e vi as mensagens. O que tinha lá na mensagem? Ah, porque ela tava falando com o tal de Pedro, falando que tava começando a gostar dele. Pedro? Mas não tem nenhum Pedro na nossa turma. É, mas deve ser algum moleque da vida aí que ela conheceu no shopping. No shopping? Mas você anda com ela o tempo todo, cara. Eu não sei mais, Miguel. Sei que eu tô muito bolado com isso. Calma, cara. Relaxa. Como relaxar? Ah não. Tá de sacanagem. Cara, olha só o que essa garota me manda. O que foi? Ela é muito falsa. Eu nunca gostei de você. Cara, a Mari não mandou isso pra você. Pois é. Ela não mandaria, mas mandou. E aí? Ninguém que eu vou acreditar. Vou acreditar nela? Não dá, Alec. Não dá mais. Cara, calma. Tenta mandar uma mensagem pra ela. Pergunta. Não. Eu não vou mandar mais nada pra ela. Já tá bem óbvio que ela não quer mais nada comigo. Eu não vou mandar mais nada comigo. Pietro, olha isso. Eu não mandei nenhuma dessas mensagens. Nossa, isso tá muito estranho, Mari. É, eu sei. Mas quem faria isso? Eu tenho certeza que alguém fez isso comigo. Tá, e o que o Gabriel falou? Ah, o Gabriel simplesmente saiu andando. Ele sabe que não foi você que mandou as mensagens, não sabe? Bom, eu tentei falar pra ele, mas eu não sei se ele acreditou, né? Eu faria a mesma coisa se eu fosse ele. Calma, Mari. Eu acho que você deveria chamar o Gabriel pra conversar. Falar que tudo é um mal entendido. Eu sei que ele vai te entender. Um mal entendido? Pietro, isso é uma catástrofe. Eu acho que antes de você pensar assim, você deveria pensar quem fez isso com você e por que fez isso. É, não, você tá certo, é verdade. Me ajuda? Claro. A onda vem pra me levar até o mar Não, cara, é muito legal. Tipo, tem um fantasma no meio do quarto, Aí do nada aparece uma criança com fogo nos olhos E tipo, eu levei um susto do caramba. Eu tô falando sério. Mas... Legal, eu vou querer ver depois. Biel, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, eu tô bem. Tô tranquilo. Tem certeza? Uhum. Tô tudo bem, amor. Bom, eu vou fazer pipoca. Você quer? É, quero. Tá, já volto. Tchau. Tchau, tchau. Tá no micro-ondas. Biel, tem certeza que você tá bem? Mário, posso ver seu celular? Oi? Posso ver seu WhatsApp? Por quê? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Claro que não. Então deixa eu ver seu celular, por favor. Como assim? Minha privacidade. Eu não vou te dar uma... Por favor, Mário, deixa eu ver. Cara, é sério. Tem coisas que as minhas amigas me mandam que eu não quero que você veja. Por favor, me mostra. Você não tá me escondendo nada. Não! Então o que você tem a esconder? Tá. Não vai achar nada mesmo? Não acredito. O quê? Quem é Pedro? Quem é Pedro? É. Quem é Pedro? Eu não sei quem é Pedro. E eu sou um mané? Caramba, Mari, que falta de consideração comigo. Não acredito. Gabriel, eu juro por Deus que não fui eu que escrevi isso. Não mente, Mariana. Tá aí escrito. Você que enviou a mensagem. Mas não fui eu que escrevi. Ah, agora você lá escreve sozinho. Você tá maluco? Você não fala assim comigo? Você tá de papo com esse tal de Pedro aí? Eu nem sei quem é. Não quero mais ouvir. Eu não sei o que é pior. Você ficando comigo com um papo com outro moleque. Ou a tua falta de honestidade comigo. Não fui eu. Se você não queria namorar comigo, era só falar. Não tinha problema. Quer saber? Eu tô fora. Gabriel, espera. Sabe? Eu não sei o que é pior. Você ficando comigo com um papo com outro moleque. Ou a tua falta de honestidade comigo. Não fui eu. Se você não queria namorar comigo, era só falar. Não tinha problema. Quer saber? Eu tô fora. Gabriel, espera. Cara, que som maravilhoso esse. São as lágrimas da Mariana. Nossa, como a gente ia amar. E acho que agora é hora da gente enterrar esse relacionamento de vez. Pois é, também acho. Porque assim, o Gabriel já tá chateado, não é? Claro. Mas talvez a Mariana consiga convencer ele de que não foi ela que mandou essas mensagens. É, talvez. Bom, afinal, o Pedro e o Cavalcante nem existiram. É, é verdade. Então tá na hora da gente entrar no WhatsApp da Mari e mandar uma mensagem diretamente pro Gabriel. Podemos fazer isso? Claro. E com uma mensagem bem cruel, esse casal não pode voltar nunca mais. Isso, mas tem que ser uma mensagem bem cortante mesmo, pra que nem tenha essa amizadezinha deles. Que tal, tipo assim... Gabriel, vê se cresce. Eu nunca gostei de você. Só aceita isso. Nossa, adorei. Me passa um monte de pouquinho. Gabriel, chega. Se liga. Eu não gosto de você. Quando você vai perceber isso? Pronto. Bom, agora é só enviar. A Mari não vai entender nada. E o Gabriel vai odiá-la pra sempre. Não mesmo. Eu vou estar livre daquela garota chatinha, suportável. E o Miguel vai continuar sendo o amigo do Gabriel, sem preocupação. Com certeza. Vai ser o máximo. Bom, agora é só enviar. A onda vem, quer me levar até o mar. Quero mergulhar nesse nosso mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, uma me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. E o Gabriel vai começar. Ah, não sei não, cara. Melhor tu não olhar, não. Ah, cara, qual o problema de olhar? Pô, sei lá. É meio estranho, né? Oi, posso olhar teu WhatsApp? Não, eu sei, cara. Também não vou... Só vou pedir, cara. Eu acho que ela vai deixar. Ela não pode estar me escondendo em alguma coisa. Tipo, tu vai bisbilhotar o celular dela? Não, eu não vou bisbilhotar. Eu vou pedir pra olhar, né? Tá, é? Mas também fica estranho, né? Tô de maluco. Tipo, ela tem que ter privacidade, né? Não, eu sei, mas essa mensagem tá me deixando maluco, cara. Eu não sei se ela tá falando a verdade, se é mentira, eu não sei. Caraca, mó gostosa, hein, tia? Tia. Tia. Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia. Ei, peraí, peraí. Ei, espera. Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular. Me desculpa. Tudo bem. É que quase nos beijamos. Quero dizer, o carro quase me beijou. Quase bateu, né?